O ex-presidente Lula desembarcou em Campina Grande para cumprir a agenda de pré-campanha à presidência ao lado do pré-candidato ao governo da Paraíba, veneziano Vital do Rego, e do pré-candidato a senador Ricardo Coutinho. O primeiro compromisso de Lula na Rainha da Borborema foi logo pela manhã. O petista participou de um encontro fechado com lideranças religiosas de várias vertentes que aconteceu no auditório de um hotel de Campina Grande. Compareceram ao evento padres, pastores, representantes espíritas, líderes de religiões indígenas e de matrizes africanas, além de militantes convidados que vieram em caravanas de várias cidades. O meu, meu, meu mar! Lula! 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 Foi marcado na agenda um ato político aberto ao público no Parque do Povo, que terá discurso de Lula diante de sua militância. Na verdade, o Brasil está precisando que as pessoas se juntem. Eu fiquei muito feliz em ver aqui, querido Alexandre Santiago, em um diálogo, vemos aqui indígenas, os descendentes africanos, um muji budista, evangélicos, católicos, enfim, uma diversidade religiosa plena, convocando a todos pela paz e o fim da intolerância religiosa. Esse é um diálogo necessário para um tempo de tanta, de tanta, de tanta intolerância. A intolerância, ela cria um ambiente extremamente desumano, cruel e antocristão. Porque Deus não está acima de tudo. Deus está entre nós. E aqui, Padre Francivaldo, aqui, Padre Francivaldo, essa integração, essa sinergia das diversas concepções religiosas, isso indica que nós estamos nos preparando para um novo alvorecer. Muito feliz esse encontro de Lula com as lideranças religiosas, representantes de vários segmentos religiosos. É um encanto, é uma maravilha, nós termos ao nosso lado o nosso futuro presidente Lula. E eu fiquei muito feliz com a escolha de Jeová para a primeira suplência ao Senado, para senador. E com as bentas de Deus, Ricardo, vai chegar lá, nós vamos ter Ricardo, nós vamos ter Jeová, nós vamos ter Lula, nós vamos ter grandes lideranças políticas da esquerda, lutando por um Brasil mais humano, mais justo e mais fraterno. Um encontro por demais oportuno, uma vez que une a diversidade religiosa, num momento difícil onde a paz é ameaçada, a segurança, e aí esse encontro, ele estabelece toda uma perspectiva de comunhão na construção da paz. A paz para o Brasil todo, que começa daqui de Campina Grande, seu exemplo, Unidade pela Paz, de forma ecumênica, une as diversas representações religiosas, nesta perspectiva de se englobar, de se incorporar num projeto onde a paz seja para todos.